O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh! Além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! O link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem galera, hoje vai ser a banlist da OCG que saiu ontem, domingo. E ela vai começar a valer pra ele a partir da próxima segunda-feira, dia 1º. E assim, né? Essa foi a banlist. Inclusive eu tenho que fazer os meus pitacos da banlist, né? Acho que eu vou fazer ainda amanhã. Bem, vamos lá, né? Banido Tartaruga Catapulta Cásico Aliseu Limitado Plush Fari Kirin Beatriz SP Little Knight Snake Eye Ash Gimic Puppet of Strings Sangue and Summoning Sumo Limit Sumo Limit A2 Os Dragon Rulers, né? Blaster, Redox, Shadow, Tempest Quick Fix Bom Fari Fora da lista temos Glopbub Ibi Colossus Scorpio E Time Seal Ok, vamos lá, por partes Assim, como vocês podem ver no título, graças a Deus a gente não joga na OCG Porque, assim, normalmente as banlists da TCG, elas acertam muita coisa, né? Normalmente a gente fica feliz com as banlists Se não feliz, né? A gente fica meio desgostoso, indiferente Mas não, assim, uma lista horrível, né? E, no caso, eu tô muito feliz que a gente não tá na OCG Porque, tipo, isso aqui não é uma lista boa, né? Enfim Eles baniram o Tartaruga Cataputa Isso é porque parece que tem um FTK de Takium Por isso, eles baniram o Tartaruga Cataputa Só Tem um FTK E, assim, um argumento que eu ouvi É porque, assim, eu não sabia que tinha esse FTK de Takium Eu não tava ciente Não sou muito ligado na OCG Mas tem um... O Takium, ele tem a melhor Counter Trap do jogo Que é uma Counter que, se você controla um Takium, se eu não me engano Um Galaxy Eyes Tu pode ativar ela na mão E ela nega todas as outras chains do seu oponente Alguma coisa assim Então, é uma carta bem, bem maluca, né? E é um Counter que você ativa na mão Tipo, quase como se fosse uma Red Reboot, digamos assim Então... Pois é Um Ban Ok Temos uma carta do Yugi na Banlist, né? Enfim Kaisi Coliseu, banido Isso aqui, obviamente, né? Por causa do Tenpai O Tenpai é uma das melhores cartas que o Tenpai usa pra ir primeiro, né? Óbvio Porque tu passa de selo Kaisi Coliseu, teu oponente meio que não pode jogar, né? Tu consegue controlar o jogo só com o Kaiser E até mesmo... Tu consegue fazer, né? O... O Syncron 10 do Tenpai Com o Kaisi Coliseu e consegue se defender É o tipo de carta que não devia ter saído da lista, né? Então, assim... Na verdade... Pra falar a verdade Kaisi Coliseu tá na lista pra eles, né? Tipo, fora da lista Desde muito tempo É... Acho que nunca teve na lista, né? Kaisi Coliseu pro OCG É... Pra gente, né? Tá na boa lista faz muito tempo É... Acho que desde... Do Bujin Acho que desde depois do Bujin Que Kaisi Coliseu tá... Tá banido, né? Mas, enfim Fora da lista a gente tem o Plush File, né? Esse aqui com... É rata, dele ser hard rounds per turn Assim como, né? Teve o suporte também, né? De... De... Performation Então, bacana Kirin... Eu não... Eu não... O Kirin pra eles Eu acho que tava... Tava 3, né? Eu acho Não lembro agora Mas... Se tava banido, agora soltou Ok Não vai fazer diferença Não fez aqui no TCG Não vai fazer no OCG Ah... Beatriz Eles limitaram Que não faz o menor sentido Ah, sim Sam Mas a Beatriz no TCG Ela tá limitada Então, que sentido faz... Por que que na OCG não faz sentido? Então É porque A OCG Ela já tá com a Engine Finsmith, né? E a gente sabe Pelo menos Se você não sabe A Engine Finsmith é muito boa A Engine Finsmith é insana E... O que acontece? Se você tem uma carta Que gera um problema Feito a Beatriz No TCG E a carta já tá limitada A gente já pensa Ah, essa carta pode ser banida Mas Eles têm Engine Finsmith É uma carta que Se não me engano Tava 3, né? Eles tinham 3 Beatriz E eles limitaram O que mais o problema é? É a mesma coisa da SP É uma carta que Você só usa uma Acho que não tem nenhum deck no jogo Que usa necessariamente duas SP Entende? Então É o mesmo argumento Tipo, são cartas A Beatriz é uma carta problemática Porque ela gera problema, né? Porque tu consegue fazer o combo de Finsmith, né? E tipo, chegar no... No SDK Ash Que é que você faz Combo de Finsmith, né? Traz o Finsmith level 6 Do Extra Traz o Finsmith do Grave Faz o Beatriz Fede Beatriz Jogos o SDK Ash O Link 2 Do Finsmith mais a Beatriz Tu faz o Princesa Princesa traz o SDK Ash E tu comba Então É o tipo de carta Que não faz sentido se limitar A mesma coisa da SP Tipo, eu entendo A SP é uma carta muito forte A SP realmente é uma carta muito forte Acho que ela deve ser banida? Não Então Logo não faz sentido A gente tá limitando Uma carta como a SP Little Night É uma carta muito forte É uma carta muito forte Mas A SP não ganha jogo Por si só Entende? E no caso a Beatriz É uma enabler Ela faz Que isso aconteça Tá, vou falar sobre o Snake Eye O OCG Se eu não me engano Ele tá com Acho que é Uma wanted, né? Ou é duas wanted Eles tem, né? As bruxas ainda Tem a original A bonfire dele Se eu não me engano Tá 1 Tá 2 Não, botaram a bonfire 2 aqui também Então O Snake Eye O Snake Eye pro Mundial Vai ter um Snake Eye Ash E duas bonfires Basicamente E se eu não me engano Duas wanted Novamente Eu acho que o limite Você limitar o Snake Eye Ash Não resolve o problema Do Snake Eye Existe Outras formas De você resolver realmente O problema Sem matar o deck Óbvio Como que você mata o deck? Você mata o deck Banindo Flamberg Mas você não quer isso A forma correta Pra hitar o Snake Eye É você dar um ban original O deck fica Menos consistente Perde uma quantidade Perde tipo Sei lá Sete Extenders Barra Starters E fica Ok, fica aceitável A quantidade de Starters e Extenders Que o deck vai ter Vai ter o Bonfire Vai ter o Ash E também vai ter Genfin Smith Então Limitar o Ash Não faz muito Sentido Na minha opinião Mas Ok, eles decidiram E dessa forma Não é a mesma coisa Com o Bonfire Botaram o Bonfire 2 O Gimic Puppet of Strings É que no caso É esse amigo aqui Que você usa 1 Pro FTK Se não me engano É Se não me engano Você usa 1 Pro FTK Eles botaram 1 Ok Se não me engano Você usa 1 Pro FTK É Vamos Gimic Puppet FTK Samba R Vamos ver meu vídeo Eu não lembro Vamos ver meu vídeo Conhecendo o Gimic Puppet FTK Puxa vida Que legal Agora vamos ver aqui Rapidão Como é que é o FTK Só pra gente lembrar Faz esse amigo Peraí Já foi muito rápido Pronto Faz o Macnex Faz esse amigo Uma vez É Só faz Usa um amigo desse Então tá Então não mudou nada Parabéns Você fez Você não fez nada Você não mudou nada Na FTK Sangue Summoning Que é o campo Do Tenpai Ok Eu acho que o Tenpai A esse ponto Mesmo com o campo Ainda é um deck bom É óbvio Você Tem algumas jogadas Que você não consegue Fazer mais Tipo se tu starta De campo Não necessariamente Teu Paidra Vai buscar o Akaimen Ok Eu ainda acho Que é um deck bom Obviamente A OCG Não vai mais encostar No Tenpai Depois da limitação Dessa Sangue Summoning Porque a gente sabe Que depois que um deck Toma a lista Ou seja Para jogar com ele Mesmo que o deck Ainda seja bom Tirando o Snake Eye Tirando alguns decks Específicos E assim A questão é O novo Tenpai O Tenpai Level 3 Se não me engano Que quando O Poplar Que é o Tenpai Poplar Ele é uma carta Muito forte Ele melhora muito Muitas cartas Inclusive a Kaimen Eu acho que Se a Kaimen Se aqui fosse a Kaimen Teria sido muito pior Né Então Pois é Limitado o campo Ok É Ainda é jogável Obviamente né Ainda é jogável Você consegue jogar Super de boa Com o Tenpai Se isso aqui Acontecesse aqui no TCG Também seria muito de boa Até porque a gente tem Os Fenri A OCG não tem Fenri Que você consegue usar Um campo e dois Fenri Terraform e uma Summoning É ok né E eles limitaram O Summon Limite Novamente OCG O Summon Limite Para a gente estar banido E é um problema Aqui para a gente Enfim Fora na lista A gente tem os Dragon Rulers Eu ainda acho Que tipo Os Dragon Rulers Eles não vão fazer nada Lá Hoje Você ter dois level 7 No campo E tipo Fazer o que o Dragon Rulers Fazia naquela época Não interfere tanto Tipo O que você consegue fazer Que é muito forte É um Drekosaki Fazendo Cherubini E Cherubini jogando Um level 3 para o Grave Tá ligado Isso é o mais absurdo Que faz Na minha opinião Porque cartas como Tomahawk Estão banidas A Engine Tipo Você não consegue Meio que usar Cachira Não faz sentido Não faz sentido Você usar Cachira Com Dragon Ruler Etc Enfim Eu acho que isso aqui Não vai fazer nada E isso aqui Provavelmente vai acontecer Aqui para a gente E não vai continuar Não fazendo nada Tá Quick Fix A2 Acho que isso aqui Dava 1 para eles Por um bom tempo Eu acho que eles Não tem Master Plane Não sei Mas de qualquer forma A OCG não gosta De jogar de Spyro Não sei o que Seja de Tier 0 Então tá aí Quick Fix A2 Bonfire já comentei Eu não acho que Hits de consistência Como esse São a forma correta Necessariamente De lidar com o deck Assim É melhor que nada Óbvio é melhor que nada Você irritar Bonfire Como eu falei Eu acho que o hit correto Seria o original Mas fazer o que Fora da lista Globe Bub Esse aqui está banido Para a gente faz muito tempo O nosso Hulk Tá banido O Hulk deles Tá banido também Eu não sei Por que esse aqui Tá necessariamente Banido ainda Para a gente Mas tudo bem E Ibi Também fora da lista Colossus também Fora da lista Eu admito Quando o Colossus saiu Tipo na minha opinião Feve muito overhype Sobre o Colossus É uma carta que necessariamente Não fez nada Né Mas enfim Tá aí Colossus Dá 3 para eles Talvez né Thunder Puro Se isso que acontece Para a gente Thunder Puro Está no deck Tá em missão Não importa E o Scorpio O Scorpio está a 2 Para eles Faz muito tempo Muito tempo Porque a OCG Abusou muito Dessa carta E eles computaram A 3 agora Enfim Felicidade e alegria Tá Essa na minha opinião Não foi uma lista boa Isso aqui é meio que piada Tipo a Beatriz SP e o Ash Isso aqui também é uma piada Tá Essas 4 cartas Que são uma piada Tipo a Konami Ou seja Cuspindo na cara do jogador Mas enfim Fazer o que O Ash Como falei Eles deviam ter Retado original Faz muito tempo Você pode ter 3 Wantons Você pode ter 3 Jabalstar No jogo E tipo Não ter original E tipo Resolver o problema Do Snake Eye Até certo ponto Obviamente Ah Sam Você consegue tirar Engine Finsmith Quer dizer Você consegue tirar Engine Jabalstar E colocar Finsmith É você consegue Mas é diferente Entendeu Você perde algumas linhas Você perde o Drawn Da original Que é insano Mas enfim Então é isso pessoal Quero agradecer a todos Os que acharam do vídeo Agora se possível Dá aquele like maroto Porque ajuda Em uma divulgação Do vídeo do canal E valeu Falou até Até mais